E aí Tio Malocca, é favelão quem fala né? E aí Tio Malocca, ele é foda, foi do almoço de família Ficou todo comportado do latim da tua filha Levou pro bailão e empurrou, Lepic Levou pro bailão e empurrou, Lepica Levou pro bailão e empurrou, Lepica Levou pro bailão e empurrou, Lepica Depois deixou ela em casa, acabou de ser traçadinha Levou pro bailão e depois pro Fabrica Levou pro bailão e depois empurrou, Lepica Essa daqui é pra menina de cara pico E passa daqui é pra menina de cara pico E passa daqui é pra menina de cara pico E passa daqui Kubiba, ó Baila pro bailão e eu fujim pro Lepic Baila, baila pro bailão e eu fujim pro Lepic E moscadas pega, firme soca tudo nas cadela E se moscar nos pega, firme soca tudo nas cadela É que daqui pra praia tá custando quase nada Tô levando uísque, maconha e muita bala Olha minha Q5, tá cheia de danada Na beira da praia joga bunda, eu meto o tapa Na beira da praia joga bunda, eu meto o tapa Na beira da praia joga bunda, eu meto o tapa Tô levando uísque, maconha e muita bala Tô levando uísque, maconha e muita bala Tô levando uísque, maconha e muita bala